Olá, amigo mecânico, eu sou o Marcos Camargo, editor da revista O Mecânico, e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o novo Honda ZRV. Mas o que esse carro tem de tão diferente? Ele é um lançamento da Honda entre ali o segmento de SUVs médios, né? Concorrente do Compass, Corolla Cross, Volkswagen Taos, todos os médios. Para você entender melhor, ele é um pouco maior e fica acima do HR-V e abaixo do novo Honda CR-V com motor híbrido. E esse carro aqui tem algumas coisas bem interessantes para a gente falar e principalmente responder a dúvida. Esse carro aqui tem o mesmo motor do Civic G10, já que ele é 2.0, 16 válvulas aspirado. E para esse vídeo aqui eu quero chamar nossos dois amigos, que já são aqui da casa, Matheus e Camilo, da Garage 85 e aí. Tudo certo? Tudo certo. Mais um grande Honda aí para a gente analisar? Grande mesmo, né? Esse tamanho aqui, bem grande. E aparentemente aqui, esse tamanho vai facilitar bastante a nossa manutenção, pelo que a gente já deu uma olhada. É, vamos descobrir. Você, amigo mecânico, você sabe que Honda é aquele carro de longevidade. É um carro que chega, fica muito tempo no mercado, a Honda não lança e tira o carro. Então, assim, daqui a um tempo, hoje ainda não, mas daqui a um tempo ele vai aparecer nas oficinas, né? Aí depois no mercado de reparação e o mecânico precisa conhecer. E você que quer comprar um, está pesquisando, caiu aqui no nosso canal, você pode ver essas informações técnicas aqui, né? Na Garage 85 tem muito Honda lá? Bastante. Graças a Deus, bastante lá. 99% hoje a gente atende Honda só. É, Honda. Toyota não? Toyota sim, mas a grande maioria acabou sendo, o pessoal vem, né? Por conta da fama mesmo, da oficina, o próprio cliente que procura. Mas a gente atende outras marcas também. Outras marcas também. Legal. Os clientes que possuem mais de uma marca também de veículo, né? É, tem um Honda e tem outro, ele fala, vou levar lá para eles. Tá certo, é isso. Então tá bom. Bom, aqui a gente tem, como eu falei para o pessoal, ele é um SUV médio, concorrente do Compass, que é o líder, né? É o que vende mais da categoria. Corolla Cross é o segundo e tem ali o Taos, o Equinox, outro Tiggo 7. Todos eles são SUVs médios. E a Honda colocou esse carro aqui, que é bem maior que o HR-V, ele é até maior que o próprio Compass. E a gente vai fazer o raio-x focando na parte do motor, né? Que é um motor 2.0, 16 válvulas, aspirado. Qual que é o código dele? Vocês já sabem até de cor. O código dele, desse aqui, é o K20Z5, né? K20Z5. Certo. Que a gente até estava comentando, tem bastante gente que acha que é o que está no Cívico e tal. A gente vai explicar as diferenças aqui, mas não tem muito a ver, não. Não tem nada a ver. Então, você que está aí ligado no canal, antes de se inscrever, ativar a notificação, já senta na cadeira, segura bem o celular. Não é o mesmo motor? Não. Tá bom. Então vamos mostrar aqui? Vamos lá. Muito bem, vamos abrir aqui. Nada de bracinho pantográfico. É a boa e velha varetinha, né, Matheus? Sim. Infelizmente, aqui é igual a gente fala, para não precisar ficar abrindo muito o capô. Boa. Bom, para você que está assistindo o vídeo, para entender o contexto, né? Eu falei que esse carro, ele é outra base, fica acima do HR-V, aqui para nós no Brasil. Esse carro vende muito nos Estados Unidos, né? A Honda tem lá Pilot, tem o CR-V híbrido e tem esse carro aqui, que é um carro de entrada lá nos Estados Unidos e para nós ele é um modelo médio. Mas a grande pergunta, quando foi lançado esse carro aqui, para o ano passado, é 2.0, 16 válvulas, 4 cilindros, é o mesmo motor do Civic, Matheus? Não. Não é o mesmo motor, né? O pessoal acabou deduzindo, né? Por ser um 2.0 aspirado também, injeção indireta aqui, né? Então o pessoal acabou associando. Mas daqui já é um motor, na teoria, mais evoluído, né? Com duplo comando variável aqui nas polias também, tá bom? É um motor com uma, igual falei, já mais evoluído, mas aparentemente o consumo não é igual ao motor antigo. É, e interessante, né? A Honda tem o 1.5 turbo e não colocou 1.5 turbo nesse carro aqui, né? Ficou com o 2.0 aspirado. Cairia bem, né? Iria bem, né? Porque ele é mais pesado, né? Eles foram assim, na minha ideia, a Honda é muito conservadora nas escolhas, né? Eles colocaram um motor e eles falam que o cliente que compra esse carro é o cliente órfão do Civic, né? Que queria o 2.0 tradicional e aí essa é uma evolução. Mas como que a gente pode, olhando para ele, o que a gente pode distinguir aqui para o nosso amigo mecânico? Como é que funciona esse motor e o que tem de periféricos, já para a gente analisar? Bom, aqui já de diferente, igual eu falei, a gente consegue olhar aqui pela tampa de válvula ser diferente aqui, os dois comandos aqui variáveis, né? A gente consegue ver inclusive uma solenoide, é de fácil acesso aqui na frente, fácil visualização bem na frente, só que a do comando traseiro ela já é mais escondidinha aqui, tá bom? Não parece ser ruim o acesso, mas é mais escondidinha, tá bom? O de diferente aqui, estruturalmente, né? A gente sempre fala que a Honda tem esse cuidado, entendeu? Então isso é muito parecido com os outros, não só com o Civic, mas toda essa questão de suporte aqui, o suporte dos cabos ali na lateral, isso tudo facilita aqui para a gente a distribuição no cofre do motor, tanto que a gente pode ver que ele tem um vão livre aqui na frente, muito grande. Isso chama muita atenção, até no futuro é muito fácil de reparar, né? Tem espaço na traseira, muito espaço aqui na dianteira, né? Sim. A gente fala que eles vieram mudando com o tempo, né? Porque o mecânico sofria muito com os FIT, primeira geração. Tem cofre, né? É, você rasga a mão para poder fazer a manutenção no carro daquele. Aí já vieram segunda e terceira geração, já bem, mesmo nos FIT o espaço melhora. Aqui, excelente espaço para manutenção. É, às vezes o pessoal acha que é pelo carro ser grande, né? O espaço é grande, mas nem sempre, né? A gente até brinca que às vezes um SIT tem uma manutenção até mais fácil do que, por exemplo, uma CR-V, entendeu? Pela alocação, assim, do motor no próprio cofre. Legal. E a gente identificando aqui as partes, eu vejo líquido do limpador. Aqui na frente é a expansão? É, esse aqui é aquele vaso auxiliar que a Honda aqui acabou voltando a utilizar, né? Por exemplo, no Honda geração 10 a gente já não utiliza mais esse sistema, tá bom? Então, no... No Civic. Isso, no Civic geração 10. A gente não utiliza mais esse sistema, que é inclusive o que o pessoal estava confundindo. Aqui a gente volta para o sistema da... A tampa controla a pressão direto no radiador e esse vaso aqui é um auxiliar. Quando sobra a pressão, ele joga para cá e depois quando o carro vai esfriando, ele puxa de volta. E no G10, ele teve algum histórico de superaquecimento, assim, ou não? Eu acredito que não. Então, é um sistema, eu acredito que até melhor, posso assim dizer. Talvez pela diferença do sistema, o pessoal não esteja habituado. A gente pega bastante desses carros, às vezes, com muito ar no sistema. Porque tem... Por ele ser... Ele tem um reservatório diferente com esse tipo de tampa também. Então, quando você fecha ele, o pessoal acha que esse daqui, por exemplo, para você fazer uma sangria, você deixa a tampa ali fora e vai completando. Aquele lá, se você fizer isso, provavelmente você vai ter um pouquinho de problema, porque o sistema dele, ele segura muito o ar, né? E você vai ver que o carro vai começar a esquentar e não vai começar a sair bolha. Se você não tirar uns pontos de ar específico no bloco e no sistema ali, você vai ferver um motor fazendo sangria, por exemplo. Rapidinho, ó. Então, dica aí para o amigo mecânico. Dicas do Matheus, especialista, sobre essa questão da troca do fluido. O que mais? Falando radiador aqui na frente, tradicional, né? Isso. Aí, tranquilo, né? Outra coisa aqui também, o coxinho do motor aqui, ainda mantendo aqui do lado, bem fácil o acesso aos parafusos aqui. É, reforçado, né? Esse espaço aqui lateral ficou ok, tá? Inclusive, de acesso aqui, eu já estou vendo até a solenoide aqui do VTEC, entendeu? Então, é uma manutenção fácil também. O que geralmente atrapalha muito a manutenção nesses carros, que são um pouquinho mais altos, é a nossa disposição aqui no cofre, entendeu? Então, se o motor fica muito lá para o fundo, você fica trabalhando esticado. Aqui, aparentemente, está ok. Está bem disposto para a gente. Principalmente desse lado aqui, toda a manutenção aqui está bem ok. Legal. Aí, partindo para o lado de cá, bom, ele não é híbrido, né? Não tem nada de motor elétrico. Ele é um 2.0, a gasolina normal. Aqui, filtro de ar. É, aí o filtro de ar, ele está bem localizado também, né? Como o meu filho acabou de falar, está tudo bem localizado nesse motor. O filtro de ar tem um fácil acesso aí para a substituição do elemento, né? Se precisar fazer algum teste também, nós temos aí em cima o MAF também, bem localizado aí. Bem fácil. A tomada de ar ali agradou bastante ali, que eu verifiquei no começo, o que eles fizeram no capu e para ter capacidade de absorver, pegar o ar mais frio, né? Captar mais rapidamente o ar frio ali, o que ajuda também bastante no motor, no funcionamento em geral. Mas tudo que a gente observou, é a caixa de fusíveis bem localizada, né? Bateria, sistema de, que não é em todos, mas sistema de freios aí para uma substituição possível. Ali é com parafusos, ali é... Dá para remover. É, dá para remover com um pouquinho de trabalho que a Honda às vezes coloca nesse sistema do, quando nós vamos substituir fluido de freio, é retirar do reservatório. Em alguns eles põem parafuso, facilita a vida do mecânico. Nos outros ele lembra, ah, vamos ferrar um pouquinho com o mecânico, põe o pin elástico lá. Mas dá para substituir tranquilo, a disposição do motor até isso aí então, perfeita, né? Como o Matheus colocou, eles sempre priorizam tudo passando certinho nos lugares para poder evitar até o contato de alguma mangueira ou algum chicote com as partes quentes do motor para ocorrer algum dano, né? Isso dá para perceber muito nesses carros mesmo, que é tudo rígido, né? Cada um está no seu lugar, né? E aí realmente facilita bastante. Mais alguma consideração aí desse motor? Não, acredito que seja mais ou menos isso. Desse lado aí, ainda a gente não comentou ali na ponta da tampa de válvulas ali, a gente tem um sensor de fase, né? Tudo certinho. Lembrando aqui, são as solenóides, né? O acionamento do comando é diferente do sensor, né? O Gabriel já falou do sensor de MAF, que é o que verifica a massa de ar, bem fácil o acesso aí também. E outro detalhe interessante ali da tomada de ar é o tamanzinho da caixa de ressonância, né? Porque a Honda costuma sempre caprichar, se é uma grandona, aí parece ser bem pequena, mas pelo feedback que o pessoal passou, não tem nenhum pouco de ruído passando lá para dentro. Aí pode ficar despreocupado. Legal, então embora seja, né? Para o mecânico que está assistindo, um motor novo, ele tem o conceito de Honda, né? De manutenção fácil, de peças ali, de fácil identificação, espaço para trabalhar, né? Tudo isso. Isso. Tem algumas coisas que já ficaram registrados assim deles, por exemplo, muita marca, a gente tem aquele famoso problema, por exemplo, às vezes da recirculação dos vapores de óleo, né? Que o pessoal fala do blow-by. A Honda já adotou isso bastante tempo, esse sistema aqui com a tubulação. Ele sai a mangueira, entra numa tubulação rígida e volta aqui numa mangueira, tá certo? Isso daí ajuda muito em manutenção que o pessoal, às vezes, acaba montando, dispondo de maneira errada. É uma mangueira, por exemplo, do famoso anti-chama que o pessoal fala, né? Se você amassa ela um pouquinho, né? Você já cria uma pressão positiva lá. Então a Honda já fez meio que um sistema para evitar o máximo de acontecer isso. É quase que registrado, acho que em quase todos os carros de 2013 em diante já saem com esse sisteminha de tubulação com mangueira. Que é um avanço em relação a carros de outra marca que não tem, né? Isso. Essa solução. Geralmente é comum ver em outras marcas, né? Na hora de você montar uma capa, alguma coisa, você dá uma apertadinha na mangueira, começa a gerar pressão positiva lá no cárter, por exemplo, e começa a gerar vazamento. Legal. Então fica atento. Às vezes o mecânico pega um modelo anterior, já tem que ficar, olhar isso aí no seu check-up lá. Tudo em ordem até passar lá pelo terceiro ou quarto mecânico, né? Dali pra frente o negócio muda. Boa. Então vamos subir esse carro aqui pra gente falar um pouquinho da estrutura dele, o que a gente tem lá embaixo de suspensão, outros itens também. Muito bem, pessoal. Carro no elevador, já subimos. Primeiro quero explicar, fazer uma ressalva aqui sobre o próximo ponto do vídeo, que é o seguinte. Vocês veem que aqui o carro tá todo fechado e a gente não pode abrir. Por quê? Esse é um carro de imprensa que a Honda manda pra gente, como outras montadoras também, e a gente não tem a permissão de tirar, abrir nenhum parafuso, nenhuma trava no carro. Então a gente vai mostrar esses pontos, o que dá pra mostrar com ele fechado. Certo, Matheus? Certo. Uma pena, né? Mas vamos só mostrar, apontar aqui onde é que tá cada coisa, pro pessoal poder conhecer um pouco mais. Primeiro que essa capinha aqui é um alumínio, né? Todo fechado, né? É, tudo fechado, mas já de prática da Honda, essa capinha aqui de alumínio, ela a gente, basicamente qualquer manutenção que a gente vai fazer, desde uma troca de óleo simples, a gente tem que remover, né? Essa capa aqui vai toda em volta não, mas essa daqui pra fácil remoção, aqui a gente teria mais ou menos nessa altura aqui, acesso ao bujão do óleo, né? Aqui é o filtro de óleo, meio que imaginando aqui, lembrando como que é, tá certo? Então são manutenções corriqueiras que a gente precisa remover essa capinha aqui. Essa capinha, até então, ela tem umas entradas pra circulação de ar, tudo certinho, né? A questão que você comentou comigo, não é nem desparafusado, é só um encaixe, né? Esse parafuso aqui. É, esses parafusinhos aqui, fendas, são aqueles parafusos meia volta, né? Então é pra facilitar mesmo, tudo que vocês podem ver aqui, algumas partes, cadê se eu consigo mostrar? Aqui, ó, consigo mostrar aqui, aqui é meio que uma travinha plástica também. De encaixe. Você removendo esses parafusos aqui, você desloca ele um pouquinho pra trás, ele sai. Na teoria, esse é pensado pra manutenção, né? Pra justamente tá podendo fazer essa manutenção aí mais corriqueira, que é uma troca de óleo filtro básico. A parte do câmbio tá aqui, né? Do CVT, é isso? Isso. Tá desse lado aqui, partindo, a gente pode tomar como referência esse coxinha aqui, né? Esse restritor de torque, então a parte da transmissão está pra cá, tá? Aqui a gente ainda consegue visualizar um pouco de cárter, essas coisas aqui. É bem difícil, a gente ainda não tem muita... Como a gente não tem muita informação e também a gente não tá podendo visualizar, fica complicado pra falar já de semelhança, entendeu? Porque esses novos câmbios que utilizam HCF2 já, né? Do fluido, basicamente todos que saíram, eles saem com um filtro no cárter e um filtro no trocador de calor ali. Você recomenda a troca do fluido de câmbio nos Honda, sem falar nesse carro, né? Ainda não vai dar essa manutenção nos outros, vocês trocam? Sim, sim. Troca de fluido CVT a gente recomenda desde sempre. Agora, pelo plano de manutenção que eu vi da Honda, eles também estão recomendando. Legal. Pelo que eu vi no plano de manutenção, tá a recomendação de 40 mil quilômetros e tem sempre aquela observação do uso severo, cortar pela metade. Nossa! Lá na oficina, como aqui, por exemplo, pra São Paulo, a gente sempre fala que acaba sendo o uso severo, entendeu? Então, se você trocar naquela média ali dos 30 mil, tá bom? É ok, óbvio, dependendo do uso, né? Não tem como falar, a gente já pegou recentemente aí câmbio com 35 mil quilômetros. Na hora que você tira o bujão lá, só sai limalha. Tem um lá, inclusive, né? Tem um lá no elevador, inclusive, antes da gente vir pra cá. Mas é uma recomendação boa, agora a Honda tá prestando mais atenção nisso, né? Porque o CVT, ele sofre um pouquinho com o calor, né? E com esse uso severo, então tem que tomar bastante cuidado. Legal. Eu percebi que, saindo um pouco da parte do motor, toda a externa aqui também tem outra capa com mais fechamentos aqui, né? Essa capa, sim, ela já é de proteção. Então, tanto desse lado aqui, principalmente do outro, né? Que ela também é toda fechada pra proteger correia, essas coisas. Às vezes a gente fala proteger de água, alguma coisa do tipo, mas não. Basicamente, por exemplo, se vai uma pedra aqui numa correia ali, pode causar um dano muito grande, entendeu? Então é bem interessante que esteja tudo fechadinho assim, tudo muito bem protegido. Que é uma coisa que, infelizmente, o pessoal às vezes acaba economizando, mas a conta vem chegando aí com o tempo, com o aterramento, começa a oxidar mais cedo. Esse tipo de coisa. É muito protegido, mas tem o seu motivo, né? Tem o seu porquê, né? Sim, exatamente. Agora vamos falar um pouquinho de suspensão. Ele tem suspensão McPherson dianteira e Multilink traseira. O que você já está vendo aqui que ele tem de compostos aí? Bom, aqui a gente consegue ver uma estabilizadora bem parruda, né? Um bieleta aqui também bem firme, né? A estrutura aqui de baixo, né? Geralmente a gente fala que essa parte aqui é importante, né? Pra não gerar folga. Os amortecedores. Aqui já foge um pouquinho do sistema que a Honda costuma utilizar, né? A Honda costuma utilizar aqueles amortecedores estruturais que a fixação vai na própria manga, né? Aqui é aquele amortecedor que passa pra dentro da manga e tem um parafuso que fixa. Isso facilita a manutenção ou dificulta? Na verdade, você tendo a ferramenta pra abrir a manga de eixo aqui, não dificulta tanto, entendeu? Mas eu, pelo menos, eu gosto do outro modelo. Até porque se a gente pega, por exemplo, um carro que ficou aí, por exemplo, com sete anos com o amortecedor travado, aí mesmo com a ferramenta ele dá uma colada ali, fica um pouquinho chato de sair. Então já, esse é um ponto que muda, né? Pro mecânico que tá assistindo no tempo, aí é diferente a manutenção. Exatamente. Tá. Certo? Aqui das pinças de freio, eles continuam com essas chapinhas anti-ruídos, tá? É sempre importante a gente falar, porque essas daqui, não sei se consegue ver, mas essa daqui é meio que soldada na própria pinça, não, perdão, na pastilha, tá? Essas daqui não são aquelas reaproveitáveis. Nos Honda Civic geração 10, ela já era assim. E tomar muito cuidado, porque alguns fabricantes de pastilha, se você não for utilizar a genuína, não veem essa chapinha. E não tem, não tem milagre. Se não vier, ela vai fazer barulho. Porque aquele ferrinho, ele tá ali pra deixar a pastilha firme, ali na pinça e no cavalete, e ela não ficar fazendo aquela trepidaçãozinha chata, tá? Então a recomendação, genuíno, original. Genuíno, mas a gente tem hoje boas marcas também, pelo menos umas duas aí que a gente utiliza aqui. E, cara, vem com um sistema de travinha ali, tudo certinho. Algumas já mandam até coisinha pra você lubrificar, entendeu? É bem interessante. Legal. E aí, passando pra parte aqui, ele continua com uma manta, né? Depois ele troca a proteção da capa por uma manta, né? Acho que é por isso que ele é tão silencioso por dentro, né? É, o pessoal que andou falou que ele é bem isolado, né? Bem certinho aqui. Só que, que eu me lembre de Honda, que eu me lembre que é fechado assim totalmente, esse daqui é o primeiro. Entendeu? Fechado de ponta a ponta. Vocês podem ver que até nas laterais ali, ele é todo lacrado. Não consegui identificar aqui a linha de freio, de combustível. Não localizei o filtro de combustível aqui, tá certo? É uma manta, inclusive, boa, né? Rígida, aveludada. Acredito que numa manutenção, por exemplo, de filtro, essas coisas, vai ter que fazer pelo menos uma desmontagem parcial nela. Aqui na traseira, então, ele usa o sistema Multilink, né? Que é independente na traseira. O que você tá vendo aqui de ponto de manutenção? Bom, de manutenção, assim, são coisas que vão dar manutenção com o tempo mesmo, né? Que isso é pra qualquer veículo que utiliza esse tipo de suspensão, que é o sistema de bucha. Esse sistema é muito bom pra conforto, mas a longo prazo ele acaba dando manutenção. Principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. Ponto importante que a gente sempre gosta de ressaltar é que esses carros aqui, ó, tá vendo esse parafuso que ele é descentralizado? Esses carros possuem de fábrica já um alinhamento na traseira, então você consegue fazer esse alinhamento, tá bom? Então, assim, é muito importante, principalmente depois de uma manutenção de bucha, até qualquer qualquer manutenção que você vai desmontar esses braços aqui, que são dois, né? Como o próprio nome diz, é Multilink. Tem esse principal, esse aqui de apoio e a sustentação aqui. Vocês podem ver que todo pontinho vai ter a bucha, até aquela bucha ali que é, vamos dizer, que é uma das mais importantes, né? Que é a que faz essa sustentação. Eu gosto muito desse sistema, entendeu? Esse sistema acaba que não tem alguns outros modelos de carro, que tem aquele sistema que acaba às vezes trincando estruturas, essas coisas. Essas de bucha a gente não tem esse problema, tá bom? Mas requer uma verificação assim, você recomenda uma vez por ano, qualquer coisa de suspensão, tem que olhar? Nessa questão, acredito que anualmente não tem necessidade, tá certo? A não ser depois que já começar uma manutenção de amortecedor, alguma coisa do tipo, tá certo? Que a gente sempre tem que lembrar que o quê? O pessoal fala, ah, troquei o amortecedor, tudo certo, mas o amortecedor, o que veio da fábrica durou 80 mil e esse daqui não durou 50. Vocês tem que lembrar que o que veio da fábrica, veio o amortecedor novinho, bucha novinho, violeta, tudo, tá tudo zeradinho ajudando o amortecedor, inclusive pneu, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso. Então é sempre quando for fazer uma manutenção mesmo que simples, até mesmo do freio, que é uma manutenção mais precoce, a gente já vai estar com o carro no alto, a gente dá uma olhada geral. Dá uma olhada geral. Legal, e mais alguma coisa? Mola, aqui também tem o freio a disco nas quatro, né? Isso, o freio a disco nas quatro e o freio de mão eletrônico, né? Mais uma vez aqui. É o auto-hold. Isso. Ali é o freio eletrônico, né? Isso, esse daqui é o motorzinho de passo que aciona o freio de mão. Ele faz o acionamento quando você pisa lá no pedal, é por aqui, é hidráulico, mas quando você puxa o botãozinho lá pra cima, esse motorzinho aqui, ele tem um setor aqui e ele vai empurrando a pastilha lá também, tá bom? Legal. Por isso que, inclusive, nas manutenções, sem o scanner você não consegue fazer, porque antes de você desmontar a pinça aqui, você tem que colocar o freio, o modo de manutenção que ele vai recolher os embros pra você poder estar mexendo. Ó, e outra boa dica, hein? Bacana. Legal. Legal. Bom, de resto aqui, a parte que tá descoberta, né? Acho que é um dos pontos aqui, a gente só consegue ver o abafador aqui, né? A parte que foi descoberta aqui e ficou fácil o acesso é o dos sensores aqui, né? Sensores de ré aqui. É, tem um vão aí, né? Isso, ficou um vão bem grande aqui, então se precisar por algum motivo uma manutenção desse gênero, aqui tá bem tranquilo. A gente só precisa ver que eu acredito que a manutenção, é, dos amortecedores, esse aqui foi facilitado, ó. Dá pra ver o parafuso lá em cima? Uhum. Se dá pra ver, eu particularmente me agrada muito quando é assim, que eu não preciso, por exemplo, nem abrir o porta-mala do cliente pra poder, porque alguns fabricantes, eles fazem a janelinha, a Honda tem o costume de deixar o acabamento e tem que desmontar o acabamento. Então, dessa maneira aqui, é a melhor forma possível, mais fácil de mexer aqui, consigo trocar o amortecedor, mola, tudo, sem precisar mexer em nada. Às vezes o pessoal costuma deixar as coisas no porta-mala, né? Você não precisa mexer em nada. Bom, Matheus, como ele é um carro novo, queria que você, na sua posição de especialista, desse uma olhadinha em compartimentos, assim, o que você achou desse carro novo aí da Honda? Vamos mostrar o porta-malas? Vamos. Ele destrava, né? Mas não abre sozinho, tem que abrir. Bom, aqui, né? Bom, o espaço é bem, bem amplo, né? A gente tem um tampãozinho aqui que é... O tampão é uma telinha, né? Podemos tirar ele daqui. Ele é removível, inclusive. Uma coisa que é legal é que isso aqui dobra bem, né? E aí você pode botar ele no canto da garagem, ó. Isso eles mostraram pra gente no lançamento, eu achei prático. Sim. E aí você guarda ele na garagem e usa o porta-malas assim. Certo. Bom, aqui tem essa parte rígida, né? Que pra gente acessar, ele é estepe, né? Não é kit de reparo em nada. A gente consegue acessar aqui com essa parte rígida aqui. Aqui a gente tem o macaco, né? A chave, o triângulo. Esse triângulo até no meu uso, ele faz um barulhinho. Você faz a curva, às vezes ele corre. Tem que pôr um anteparo ali, alguma coisa. É, porque ele não tem o encaixe, né? Ele tem só um espaço aqui. Inclusive aqui a gente tem um detalhezinho diferente, né? Esse daqui, particularmente, eu nunca tinha visto. Nem Honda e nem outro modelo. A gente tem um funizinho aqui pra quê? Porque aqui na abertura aqui do tanque, a gente se depara com o quê? A gente não tem tampa, tá certo? Inclusive ele dá até a instrução aqui, caso você precise fazer um abastecimento com um galão, tudo certinho. Com a, obviamente, com a bomba lá você não vai fazer, mas com o galão, você coloca aqui o funilzinho. Boa. E troca. Mas ele tem o fechamento, né? A função da tampa é feita por aqui, né? É automático. Aqui ele tem uma válvula aqui, né? Meio uma portinhola. E aqui ele tem uma tampinha pra isolar bem aqui. É, isso mesmo. Tá certo? Lembrando, esse carro é só gasolina, não é flex, né? Perfeito. Guarda o funilzinho. Então você achou espaçoso, né? O porta-malas realmente é grande. Sim, o porta-malas realmente é grande, tá? A parte aqui do, do estepe aqui, ó, embaixo. Acredito, é temporário, né? Temporário. Já vem escrito ali. Padrãozinho aqui, só desrosquear aqui, a gente já consegue tirar. Sendo bem sincero, por ser só um módulo, facilita, tá? Na hora da gente fazer a, tirar o estepe, essas coisas. Porque às vezes o fabricante deixa dividido em dois ou três. Tem que ficar arrancando um monte de coisa. É meio chato. Aí aqui de volta, né, ó. Você quer fechar, deixar, eles usaram. Diferente, né? Mas eu achei uma coisa legal. Eu gosto de carregar muita tralha no carro, aí você vai carregar a tralha. Acho que é o contrário. É o contrário. Essa é a abinha aqui. Aqui. Ah, boa. Tá vendo? Como vocês já repararam, eu não tenho um ZRV em casa. É aqui, ó. Pronto. E o fechamento, então, manual, né? Tem alcinha. Manual, tem alcinha aqui. A gente abaixa do certinho, dá pra ver, ó. A câmerazinha de ré. Vamos ver a parte aqui do compartimento. Você acha espaçoso também? Pode abrir aí a porta. É. Pra quem vai atrás aqui, tem basicamente um sofá, né? É. É bem confortável aqui. Eu, praticamente, quando eu entrei pra olhar, tudo bonitinho. É bem confortável. Tem um espacinho ali embaixo do banco pros pés, né? Mas um detalhe, ele não tem o Magic Seat, né? Do HR-V, que é aquele que rebate o banco, né? Ele não tem isso. Pelo que eu vi, não, né? Eu não tinha chegado a mexer muito nele, mas, de qualquer forma, aqui parece bem confortável, né? Bom, o acabamento aqui, muito bom. Acredito que não é aquele tipo de acabamento que vai fazer barulho tão cedo, por mais que seja um pouquinho rígido, né? É, ele é bem silencioso, o acabamento a gente percebe que é bom. Perfeito. Vamos ver lá dentro também, ó, tá uma chave aqui, ó. Ali na frente? Isso. Chave dele que é presencial, tem alarme, tem tudo, né? Trancou. Acho que eu tranquei. O que é isso? Aqui, ó. Eu tenho, vamos falar aí, aqui, eu, particularmente, eu gosto muito de quando o carro tem regulagem elétrica. Eu ainda não vi se esse daqui, o banco vai pra trás, mas, pra mim, eu gosto, porque quando eu saio do carro, eu coloco o banco todo pra trás. Então, geralmente, o carro que tem regulagem elétrica, na hora que você desativa ali, ele vai um pouquinho pra trás, né? Não tem um volante, né? Elétrico, então, ele não vai levantar o volante. Mas, de espaço aqui, ó, se eu puder entrar pra mostrar. Eu não sou uma referência muito grande, né? Eu tenho um 77, mas é bem tranquilo. Tranquilo. Até uma posição mais próxima, assim. Os cockpit, dos últimos Honda, tem saído muito, como se dizer, muito confortáveis, assim. É. Eles sempre abraçaram muito bem, mas agora eles estão precisando bastante essa parte do conforto da economia. E ele, como um todo, ele é todo acolchoado, né? Não tem nada rígido, igual tem no HR-V, é um carro superior. Então, de conforto, gostou. Sim, bastante. Muito bem. Depois que a gente desceu o carro, tem um ponto importante pra falar, que é do câmbio, né, Matheus? Sim. Acho que o Camilo, como ele mexe mais, ele vai sentir mais a vontade pra falar essa parte do câmbio. É o câmbio aí, que a gente podia citar, né? É um câmbio, pelo que eu olhei, ele é um seis velocidades, né? Só que é um seis velocidades simulada, né? Um simulador. Porque se trata de um CVT, que é uma velocidade variável, né? Contínua variável, entendeu? Mas sempre colocar essa questão. Antigamente, a Honda não colocava o prazo de troca e não substituía, indicava a não troca do fluido do câmbio CVT. Acho que agora a Honda, vamos dizer assim, resolveu fazer... Outras montadoras também indicavam que não troca. Mas a Honda era a que mais teimava com isso. Tanto essa parte, como a parte de motor, que eles não indicavam a utilização de óleo sintético, mas tirando isso aí, eles colocaram agora pra 20 mil quilômetros, certo? Que acho que eles entenderam que tá acontecendo muitos problemas aí com esse tipo de câmbio, né? Por causa da questão do aquecimento, que causa cisalhamento, né? O atrito. O CVT, ele se desgasta muito mais do que um câmbio automático. Não tô falando aqui que o CVT não presta. Tô falando que o sistema do câmbio é esse. E o que ajuda a manter isso em condições é a troca de óleo dentro do prazo. A gente vê muito essa questão do carro com câmbio CVT, que o pessoal falava, não, ele não quebra e tal. E você vê os primeiros carros que vieram com o CVT que deram manutenção. Inclusive, o próprio Honda, né? Os Fit antigos, né? Sim. Mas nós temos Fit hoje, antigo, primeira geração, que tá abrindo câmbio agora. Nossa! Você pega um câmbio 2008, 2007, que tá abrindo câmbio CVT agora. É, eu vi muita coisa do Kicks também, gente, reclamando do Kicks. É, o Kicks, a gente já viu bastante. O câmbio do Kicks já dá mais problema, já é um câmbio que dá um pouco mais de problema. No caso dos Honda, era de 15, se eu não me engano, era de 15 a 17, né? O câmbio que saiu entre 15 e 17, que a gente fala o faixa... A etiqueta amarela. A etiqueta amarela. Esse etiqueta amarela... É, era Fit e City, os dois. Fit e City, exatamente. E WRV. E WRV. E WRV. E esse câmbio realmente apresentava muitos problemas. Apresenta, na verdade, de quebra da cinta. E já foi corrigido em 2018 pra frente, foi corrigido, né? Então, se você tiver um câmbio desse e se você não optar pela troca de óleo constante, mais, em tempo mais curto, você vai ter um problema nesse câmbio, com certeza, dessa questão aí, de 15 a 17, todos os CVTs dessa fase, ou etiqueta amarela. Legal. Então, a dica do Camilo, você que é mecânico, né? E, de repente, não é especialista em câmbio, mas pelo menos saber disso, né? Dessa especificidade aí desse câmbio e dessa transmissão. É, e utilizar um plano de manutenção. Mais atual, né? Porque os primeiros saiam com 80 mil a troca, né? E uso severo, 40. Agora, no plano de manutenção que foi apresentado pra gente aqui, é 40 mil e uso severo, 20. 20 mil. Então, eles cortaram mais uma vez pela metade. Então, pra... É o que a gente fala. Fica atento. Fazendo a preventiva, não é pra ter dor de cabeça, entendeu? Nós, só colocando mais uma partezinha, nós aqui, por exemplo, pessoal que trabalha com mecânica em geral, mas nós já recebemos muitas, mas muitas, muitas críticas mesmo por sempre colocar isso. Isso que a Ronda colocou agora, a gente fala lá de trás. Porque a gente tá todo dia mexendo e a gente vê o que acontece. E entende? Quando a gente passa indicando uma troca de óleo ou uma coisa num determinado tempo, tem muita gente que entende que você tá querendo empurrar um serviço. Não, o mecânico tá querendo ganhar dinheiro, ele tá querendo empurrar um serviço. É claro, ele faz troca de óleo. Mas não é assim. É que a gente tá no dia a dia ali, você vai acompanhando. Ó, tá acontecendo isso, acontecendo isso. A gente troca ideia com companheiros. Apareceu pra você isso, apareceu aquilo, apareceu. Opa! Então a gente tem que dar uma atenção especial. Uns ouvem, né? E fazem o que a gente recomenda. Outros não ouvem. E depois acabam tendo que parar em uma oficina aí pra realizar os reparos. Muito bom. Só dicas de ouro, então. E aí? Gostou do vídeo? Não deixa de se inscrever no nosso canal, de ativar a notificação, o canal aqui da revista O Mecânico, que é referência nesse segmento aqui no Brasil. Obrigado, viu, Matheus? Obrigado, Camilo, por terem vindo aqui. Nada, não por isso. A gente que agradece. Sempre que a gente puder estar ajudando aqui, a gente vai estar presente. Legal. A garagem 85 fica em Guarulhos, né? Passa as credenciais aí pro pessoal que tá assistindo. No GC vai aparecer também, mas pode falar. Pode falar que você é o rapaz do marketing. A garagem 85, nós estamos em Guarulhos, São Paulo. 99% da nossa oficina hoje é Honda, né? Manutenção em Honda. O outro 1% seria veículos que são de propriedade dos clientes que já tem Honda, né? Mas nós trabalhamos com todas as marcas. Ainda atendemos todas as marcas, tá ok? O nosso... Posso passar o contato? Pode, deve. Nosso contato é o 11981637546. O nosso Instagram é a arroba garagem 85, underline oficial. Sempre prontos lá. Qualquer coisa, entre em contato com a gente pro seu agendamento, tá bom? E no YouTube também. Agradecendo o pessoal aqui. Oi? No YouTube também. Sim, no YouTube, né? Canal garagem 85. Tem mais dicas também. Tem mais dicas também sobre Honda e bastante. E agradecendo o pessoal aqui da revista mais uma vez pelo convite. Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês, né? E quando eu também não puder estar, vai estar o Matheus. O Matheus agora praticamente está sumindo essa parte aí. Legal. Então tá bom. Obrigado por acompanhar o nosso vídeo. Então não deixe de acompanhar a Revista O Mecânico na edição impressa, no site da Revista O Mecânico e também em todas as redes sociais. Vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho